Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui a gente vai trazer uma grande notícia porque o que se falou nas últimas semanas, nos últimos dias, foi a saída do Luciano Juba o esporte teria um problema gigantesco porque estaria perdendo o Luciano Juba no Bahia e de fato está de fato o presidente do esporte já confirmou, todo mundo já confirmou Luciano Juba é jogador do Bahia, vai se apresentar em setembro se vai jogar ou não, aí já é uma situação do Bahia mas meu querido, a grande preocupação é quem vai jogar no lugar do Luciano Juba tinha um Paulinho antes que jogava ali, mas não rendia tanto o esporte não tinha um substituto para jogar na vaga do Luciano Juba mas parece que as coisas mudaram meu querido, parece que o esporte encontrou e tem um substituto para o Luciano Juba e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês quem é e vou falar para vocês também um pouquinho sobre o jogo de ontem agora uma análise mais fria do que aconteceu no jogo do esporte ontem ontem a gente sempre faz um pós-jogo, se você não viu, é só você voltar um vídeo aqui que já tem um pós-jogo, mas a gente vai estar falando com mais detalhes o que foi feito ontem, porque o que foi feito pelo esporte ontem foi uma dominância gigantesca vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que aqui é conteúdo todo dia irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, aqui no canal do Lula você vê tudo então para não perder nada, te escreve, dá essa moral que a gente está correndo para chegar na marca de 44 mil inscritos e outra coisa meu querido, se você quer fazer suas apostas esportivas você pode fazer na Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas do Brasil além de ser o maior site que eu sempre falo aqui, é um site com entrega realmente você ganha a premiação, ele entrega e você tem vários jogos para você se divertir lá tem o Foguetinho, tem o Astronauta, tem vários jogos interativos e tem as apostas esportivas, que inclusive o pai ganhou ontem, viu fiz uma apostinha no esporte e no Goiás, ganhou o Goiás para o Vasco e o esporte venceu, apostei 10 anos, tirei 119 reais, cara então foi uma graninha boa, se você acertar as apostas, você também pode acertar lembrando, usa a grana para você se divertir, que você já ia usar para se divertir eu peguei 10 anos, 10 reais, que eu já ia usar para me divertir, coloquei fiz essa aposta, então não faz loucura, não pega grana de aluguel, nada disso faz aposta com responsabilidade, lembrando que você tem que ser maior de 18 anos link na descrição, clica, corre lá, dá uma chance para você conhece, faz o seu cadastro na Pixbet primeiro vamos falar do jogo que rolou ontem porque cara, o que aconteceu no esporte ontem foi uma dominância gigantesca é muito difícil você procurar um jogador que não jogou bem no dia de ontem eu acho que se eu pegar todos e querer muito, muito colocar um cara que não jogou tão bem foi o Igor Carioz, o Igor Carioz ele está um pouco abaixo ainda mas é natural também que ele está pegando o ritmo novamente ele ficou muito tempo parado, eu acho que ele foi abalado tanto fisicamente porque ficou parado, quanto psicologicamente, porque foi acusado de uma coisa que foi comprovado na justiça que ele não tinha participação então de fato ele foi absolvido então foi um jogador que realmente estava um pouco mais abaixo mas é até justificável e eu só estou falando porque eu estou procurando alguém para falar porque realmente o esporte jogou muita bola ontem até os jogadores que entraram no segundo tempo você viu o Gabriel Santos, o Wanderson o Kaique meteu bola no travessão então assim, até os jogadores que não estão tão bem entraram e acabaram entregando um bom resultado para o esporte falar do ataque, o ataque do esporte funcionou muito ontem com o Luciano Juba, com o Edinho, com o Wagner Love então o esporte foi extremamente dominante no jogo se eu deixei de falar isso ontem no pós-jogo posso falar agora, muito dominante o jogo do esporte amassou o Juventude e olha que o Juventude não é um adversário fraco não é porque realmente o esporte está jogando muita bola quando ele não joga bem, ele consegue encontrar caminhos para vencer e quando ele joga bem, ele é imbatível foi assim em outros grandes jogos foi assim no jogo contra o Ceará que ele acabou perdendo nos pênaltis foi assim contra o São Paulo, no Morumbi vencendo assim na Série B o esporte vem sendo muito dominante nesse campeonato brasileiro da Série B que bom, líder, líder, com um jogo a menos pode perder essa liderança é provável que perca vai ter que dar uma secada hoje nos adversários mas está bem está muito bem por sinal o esporte não tem muito o que se discutir que bom, que bom e por falar em bem ontem, o jogo quando acabou ontem o esporte fez uma substituição muito interessante por quê? porque todo mundo falava que já que o Juba vai sair testa o Filipinho coloca o Filipinho para jogar naquela posição do Juba para fazer essa dobra de lateral vai que o cara dê certo habilidade ele já mostrava que tinha esforço também ele tinha óbvio, ele não tem alguns talentos do Luciano Juba como a bola parada como a finalização isso o Juba tem na expertise dele no processo é um jogador mais maturado do que o próprio Filipinho até pelo tempo, pela idade também pelo que já passou na sua carreira mas, mas ontem o Juba sentiu uma pequena lesão no início do segundo tempo acho que foi uma dor na virilha saiu e aí foi colocado o Filipinho e a gente viu aquilo que a gente queria ver há muito tempo era o Filipinho jogar na função do Luciano Juba e não é porque fez o gol não, tá? o gol coroou, ele foi a cereja do bolo mas o Filipinho jogou muito bem continuou mantendo a mesma intensidade que o Luciano Juba mantém naquela posição é um jogador que consegue bem também no um para um consegue ali jogadas individuais é um pouco mais afobado do que o Juba mas é natural também no final das contas ele rendeu muito e no final do jogo ele foi entrevistado ele foi entrevistado e a repórter foi muito feliz eu nem sei o nome dela mas parabéns a repórter da Globo fez uma pergunta que foi ótima que ela perguntou o seguinte ó você almeja ter a vaga do Luciano Juba afinal de contas o Luciano Juba vai sair do esporte e o Filipinho não ficou acima do muro não ele falou sim eu estou buscando sim essa vaga inclusive eu já venho conversando isso com o Anderson Moreira para jogar nessa função ou seja o cara entregou que realmente o Anderson Moreira está treinando o Filipinho para ser o substituto do Luciano Juba ou seja para ser aquele jogador ali que vai fazer aquela função que o Luciano Juba vem fazendo tudo que a gente vinha falando o Anderson Moreira parece que ele está ligado realmente no esporte acabando o jogo na coletiva de imprensa o Anderson Moreira ele foi questionado foi perguntado ó o Filipinho deu uma entrevista falou que tinha conversado com você para treinar para ficar na vaga do Luciano Juba e o Anderson Moreira deu uma fugida ele falou é? falou não conversou nada comigo não não teve conversa nenhuma comigo ele está aqui já indo jogar verde para colher Maduro cara a gente não sabe ele falou em tom de brincadeira mas a gente não sabe de fato se existiu essa conversa pelo tom de brincadeira acredito que sim e o próprio Anderson falou que realmente a gente tem essa característica de fazer essa dobra no jogo ali para que a gente coloque um jogador realmente com uma lateral mais forte né? jogando um lateral e um ala de verdade jogando no time do esporte e o Filipinho consegue muito o Juba também consegue muito fazer essa função de ala então cara isso é muito bom porque a gente vê que o Peglol né? Peglol acho que é o Peglol chegou ontem inclusive eu vou fazer um vídeo daqui a pouco falando sobre isso o Alan Ruiz vai chegar amanhã em Recife eu vou falar um vídeo sobre isso também mas o esporte acaba encontrando um substituto para o Luciano Juba dentro do seu elenco óbvio já vou adiantar aqui tenham paciência o Filipinho é o Filipinho o Luciano Juba é o Luciano Juba não queiram que o Filipinho tenha as características que o Luciano Juba tem o Filipinho como eu falei é um jogador que não bate falta pelo menos a gente não vê ele batendo falta nos jogos é um jogador que é um pouco mais afobado com a bola é um jogador que vai requerer um pouco mais de experiência e lembra muito o Juba há dois anos atrás que era mais afobado com a bola agora ele tem uma experiência maior pensa um pouco mais antes de criar as jogadas mas que bom que o Anderson Moreira encontrou uma solução dentro do elenco o Filipinho vai ser o substituto do Juba para essa Série B e que bom que ele está conseguindo entregar fez um gol ontem dá moral já tem uma pressão agora nos próximos jogos de que ele jogue na vaga do Juba e eu já vim até falando você lembra do pré-jogo eu falei é importante que o Anderson comece a substituir o Juba nos jogos para que? para a gente já encontrar soluções e parece que o Anderson Moreira está pensando nisso também quero ver tua opinião gostou do Filipinho jogando na vaga do Juba ontem acha que ele pode ser o grande substituto do jogador deixa aqui nos comentários eu quero ver tua opinião e é claro qualquer informação eu volto trago tudo na íntegra para vocês um abração até a próxima tchau tchau